Oi que você é de boys, aqui do meu destrói mano, e galera no vídeo aqui basicamente eu quero mostrar a todos vocês uma coisa que sim cara, eu acho que todo mundo tem na sua conta do Roblox, se você não tem cara, adicione o mais rápido possível, porque sim, você pode literalmente perder as suas amizades, seu avatar e todos os seus Robux, e até mesmo a sua conta, sim exatamente, eu vou explicar melhor pra vocês o que que é pra vocês adicionar e o que que tá acontecendo no Roblox, Então calma lá, assista o vídeo até o final pra você tá entendendo tudo certinho, bonitinho e cheirosinho Bom galera, basicamente o negócio que eu estou pedindo pra todo mundo adicionar é e-mail, sim exatamente cara, o Roblox ele quando você cria uma nova conta, ele deixa uma notificaçãozinha nela e sim, ele pede pra você adicionar e-mail, ah mas mistrói, o que que eu ganho adicionar e-mail, isso daí realmente compensa, não sei o que, olha só o que que o ícora acaba falando aqui Mistrói, eu tava jogando e apareceu isso do nada, e olha só a print que ele manda galera, adicione o e-mail para não perder acesso as suas amizades, avatares e Robux galera, exatamente, ele tava jogando lá de boa no mobile, quando de repente aparece essa notificação Lícaro, o que eu recomendo demais é literalmente adicionar um e-mail pra sua conta, ah mas mistrói, eu não sei como é que adiciona, ah mas mistrói, o que que eu faço, como é que adiciona esse negócio? Bom, eu acabei de criar uma conta galera, e olha só que legal o que que tá aparecendo, então sim, literalmente isso daqui é realmente uma nova atualização que teve no Roblox Eu tava bem curioso pra falar a verdade, pra falar assim, meu Deus do céu, será que o Roblox ele fez uma nova update que vai mudar completamente? E sim galera, parece que realmente funciona cara, a nova update é real, vou tá dando F5 aqui na página pra ver se ainda aparece aqui ou não, beleza? Olha só, ainda aparece, agora não aparece mais aquela notificaçãozinha que tinha aquele número 1 aqui em cima da engrenagem, aparece diretamente na sua cara aqui Adiciona um e-mail para não perder acesso a suas amizades, avatares e Robux, tá? Vamos clicar em proteja sua conta pra ver como é que aparece Ah, olha só que legal o jeito que aparece galera, vocês clicam aqui e adiciona o seu e-mail e clique em continuar Muito, mas muito bacana mesmo E se a gente vir aqui em configurações, será que vai ser a mesma coisa? Olha só, aqui em configurações, padrão Endereço de e-mail, adicionar e-mail, olha só, é diferente galera Que negócio bacana cara, gostei em Roblox dessa nova atualização, porque sim galera Eu conheço muita pessoa que acaba criando uma conta no Roblox E ah, meu Deus do céu, Mr. Roy, eu vi o youtuber jogando tal jogo, eu vou jogar ele, eu vou começar a jogar, não sei o que cara Meu Deus do céu, eu tô maluco, Mr. Roy, eu quero muito jogar, vou lá, começo a jogar Joga bastante o jogo e de repente perde a conta Por que que perde a conta? Pelo simples fato de que ele não tinha e-mail verificado, tá galera? No caso, pra ensinar melhor pra vocês, eu vou criar um tempo e-mail, beleza? Então esse e-mail aqui, tadinha dessa conta, essa conta vai morrer no mundo Mas olha aqui, vou clicar em proteja sua conta, vou tá adicionando aqui o e-mail que apareceu ali no site pra mim, beleza? E aqui ele fala, clica no link contido no e-mail de confirmação que enviamos para tal, tal, tal Vamos ver aqui se realmente apareceu Olha só galera, tá aqui o do Roblox, vamos tá clicando aqui e vamos clicar em verificar e-mail E olha só que legal que aparece, você ganha um chapéuzinho aí que eu uso aqui na skin do canal Muito, mas muito show de bola mesmo Chapéuzinho do Chaves, galera, tá aqui Obrigado, seu e-mail foi verificado, aproveite o chapéu grátis Você pode clicar em ver item e você já vai direto aqui pro catálogo Só que eles tiraram aqui o negócio de se vestir, então você vai ter que ir no seu avatar Não vai ter como, você literalmente tem que vir aqui no seu avatar e clicar aqui no chapéuzinho pra tá equipando ele E bom, agora que você já colocou seu e-mail, quando você apertar F5 na página inicial do Roblox Tcharam, vai estar sumindo aquela mensagem chata, velho Então sim, galera, você que tem uma conta no Roblox, cara, não use temporário e-mail, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui só foi um exemplo pra vocês ativarem seu e-mail, beleza? Esse e-mail aqui nem conta praticamente nessa conta, tá? Exatamente, cara, esse e-mail aqui, pelo amor de Deus, beleza? Mas sim, galera, ativem com seu e-mail, tá? Não seja, ah, meu Deus do céu, eu quero ativar com esse e-mail temporário Não faça isso, porque depois você pode acabar perdendo sua conta Então o que você precisa fazer é muito simples, fácil e rápido Pega seu e-mail e verifica, que daí vai estar sumindo essa mensagem e vai ser sucesso pra você E olha só um anúncio de scan aqui, cara, meu Deus do céu Mystery Rewards, que que é isso daqui, cara? Eu tenho até medo de entrar nesses jogos aqui, cara Mas vocês puderam ver aí, sumiu a mensagem Agora eu posso jogar tranquilamente, tranquilo E só lembrando, galera, se você perde a sua conta, se você perde a sua senha, cara Você já pode ir diretamente no seu e-mail pra estar conseguindo recuperar ela Então por isso que é bom vocês ativarem sim a opção de endereço de e-mail O número de telefone é confiável, Mr. Roy? Cara, eu não sei, tá? Eu uso também, beleza? Então sempre recomendo vocês deixar sua conta 100% segura Tem aqui também segurança, cara Ativa, mano, ativa aqui, beleza? Ativa um dos dois aqui que você quiser, beleza? Enviar um código por e-mail Ou então você usa o aplicativo do Autenticador, beleza? Tanto faz, beleza? Mas o que eu recomendo mesmo é o aplicativo Autenticador Muita gente recomenda o e-mail Mas eu prefiro o aplicativo Autenticador, cara Muito, mas muito seguro mesmo, tá? Galera, pelo amor de Deus Eu não quero ver mais ninguém aqui aparecendo essa mensagem Ou então perdendo conta, beleza? Mas enfim, né, galera? No entanto, o vídeo já ficando por aqui, beleza? Lembrando, pra você verificar seu e-mail Você não vai utilizar um e-mail temporário Você vai usar o seu próprio e-mail que você tem aí Vai lá e ativa, cara Não custa nada, é muito rapidinho E você ainda ganha o item grátis Que no caso é o chapéuzinho aqui do canal Muito, mas muito bacana mesmo, tá, galera? Eu adoro muito quando o Roblox faz isso, né, velho? Pra gente proteger nossa conta E ajudar também novos jogadores Que estão chegando novo na plataforma E não sabem o que fazer Meu Deus do céu, Amistroi O que que eu faço agora, cara? Simplesmente tá aí, velho Mostrei pra vocês nesse vídeo Mostrei até como é que verifica Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!